Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vos estejam a ver Hoje vou fazer uma divulgação de canais Vou fazer uma divulgação de canais que eu acho que são Canais de 5 estrelas E eu vou divulgar alguns antes de mais Vocês venham aqui ao nosso canal Gamestix Estou aqui a ver os nossos Estou aqui a ver os nossos vídeos Deem uma vista de olhos aí na playlist aí do canal Para dar aquela forçazinha Se não é inscrito Inscreva-se Está aqui, inscreva-se aqui Vamos ver, inscreva-se Para dar uma força aqui ao canal Vamos lá, primeiro vamos aqui ao Gel Gamer Collector Que já tinha aqui até na busca Este é um canal muito bom É um canal muito bom Ele tem bastante jogos Tem Vamos aqui ver Tem jogos retro Para quem gosta de jogos da retro Tem jogos de terror Tem jogos de carros Tem jogos de futebol Tem tudo e mais alguma coisa Aqui do nosso amigo Gel Por isso vocês visitem o canal Dele Estão a ver aqui Red Dead 2 É o jogo da moda agora Ele também tem aqui Por isso vocês deem uma força ao Gel Se inscrevam-se no canal Eu já sou subscrito Como vocês estão aqui a ver Estou subscrito aqui E ativem o sininho Não se esqueçam Estão sempre uma força ao Gel A ver se o Gel consegue chegar Antes do Natal Aos 2500 Não custa nada Ajudar E é grátis Não custa nada Está bem? Espero que o vosso apoio aqui para o canal do Gel Vamos para outro canal que também é muito bom Que é o Que é o Mr. Prochnau Que é o Alvaro Gamer Mudou o nome para Prochnau Prochnau ou Prochnau Eu não sei como é que se diz Desculpa lá Este logotipo está muito bem feito Não sei quem foi Mas está muito fixe E tem aqui o Mr. Prochnau Ou antes do ano que vem Gera 5 estrelas Fez um vídeo aqui ontem Dos subs e das views Para quem quiser ver Carregue e veja Ele também tem o Red Dead 2 Vamos só aqui a ver Tem o jogo da moda agora aí Tem o Força Tem o Live também do terror Tem uns vídeos como Motivar o Youtuber Portanto tem aqui Várias coisas Lives do terror também gosta bastante Jogo Retro também tem Tem aqui o Tom Hider Entre muitos outros Vocês depois deem cá uma fugidinha ao canal dele Já sabem quando for aqui ao canal do Mr. Prochnau Para mim é Alvaro Gamer Mas pronto Subscrevam aqui Carreguem aqui no subscrito E ativem o sininho Não se esqueçam De deixar de receber as notificações Quando carregam no sininho Vocês recebem sempre Ou quase sempre quando o Youtube não buga Basicamente dá-lhe um bug Acontece Agora vou-vos para outro canal Também é muito bom Que é o Enfo Gameplay Nosso amigo Enfo Fernando Ele é especialista em fazer intros Intros e templates para o canal Tudo isso é com ele Se vocês quiserem alguma coisa desse género Fazer alguma intro Assim engraçada Para que seja para o que for Vocês contactem aqui Eu sou Fernando Enfo Gameplayer Que ele Ele faz umas intros fantásticas Gostei aqui os jogos de live de xadrez Que ele tem jogado Estão aqui a ver Dei uma força aqui também no Enfo Ver se chegam aos mil inscritos Até que o Sushi já sei está quase 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 lá Já sabem Subscrever aqui E ativar as notificações Não se esqueçam Ajudar o pessoal É de borra Não custa nada É só um bocadinho Se vocês depois assistem aos vídeos dele Não quer dizer que assistam a todos os vídeos De todos os canais que eu vou postar aqui Mas de vez em quando vou lá fazer uma visita A todos os todos Não se pode seguir todos Eu falo por mim não sigo todos Eu vou seguindo Uma vez uma semana a uma Uma vez uma semana aos outros Tem que ser assim Tem que ser muito cabelo Mas se não se esqueçam Subscrever aqui o canal Aqui do nosso amigo Enfo Que ele bem precisa Todos nós precisamos Não é só ele não é? Agora vamos aqui para um canal Retrogames BR 3.0 Não é? O mesmo canal diz Retrogames não é? É canais de jogos de retro É o pai e o filho que fazem Fazem lives Pai e filho a jogar Pokémon Como vocês estão aí a ver Cadillac e Nara Saur Batman Quem gosta de jogos retro Não se esqueça de chegar aqui ao canal Do Retrogames BR 3.0 Aqui do Retrogames BR 3.0 Quer dizer Pai e filho Jogando juntos 5 estrelas Eu também vou jogar Vai ser pai e filha Muito bem Não vai demorar um bocadinho E já sabem Subscrever aqui Ativar o sininho Aqui Para dar uma força A ver se o Retrogames Chega aos 3.000 este ano Dar uma força aí ao pessoal Não custa nada Vejam a playlist dele Também é muito boa Não se vou arrepender Vão ver E agora a seguida Vamos ver Um cara Um cara Um cara Um cara O cara O cara é É fada nisto Cara Este é Este 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 é Leonardo L2 Aqui o canal Já tenho 2.000 inscritos É um canal muito bom Ele também é muito simpático Esta é a minha opinião Não é Gostei dos vídeos que ele faz De aplicativos de telemóvel De jogos que ela às vezes joga Curiosidades Olhem cá Dá uma visita O canal é muito bom Já sabem Não se esqueçam de subscrever E se ele chegar aos 2.500 Já está nos 2.000 Já faltam mais Já faltam mais Leonardo Já faltam mais E não se esqueçam de ativar aqui o sininho E aqui de subscrever Já sabem Subscrever Ativar o sininho Dá uma conversa ao pessoal Não custa nada E a de borla E a de borla E a de borla Agora vamos para o outro canal Também é muito bom Também é 5 estrelas Que é o Nervi Nervi Gamer Nervi Gamer Também é um canal de 5 estrelas Visitem o canal de 5 estrelas Visitem o canal de 5 estrelas Ajudem o Nervi a chegar aos 5.500 Subscritoras E também o Nervi Também é uma pessoa Muito boa para fazer intros Intros e templates para o Youtube As capas Essas coisas todas Também podem falar aqui com o Nervi Gamer Aqui ele também é um gajo de 5 estrelas E também faz muito bem É o Enfo E aqui o Nervi Fazem muito bem Aqui tem jogado o Forza Horizon 1 Battlefield 5 Forza Horizon 4 Battlefield 5 É os jogos que ele tem aqui Estão a ver Ele conduz muito bem É um condutor exímil Ao contrário de mim e do Gamer Eu e o Gamer Somos os zumbos a conduzir Mas aqui o Nervi Conduz 5 estrelas Se não se esquece de visitar o canal dele Subscrever aqui Subscrever Cancelar Não Não Subscrever E ativar aqui o O sininho E que o Nervi merece Não se esqueçam de darem uma forçazinha Que a ser bem vinda Agora vamos aqui para um canal O Lennon Gamer Está O canal aqui do Lennon Gamer Está 225 Ah pá pessoal Ajuda ai o moço a chegar ai Pelo menos aos 500 Antes do ano novo E se é que era 5 estrelas Ficava mesmo contente Com o play dos jogos atuais e retro Estão a ver Já sabem Deem mais ajuda ai No subscrever aqui E aqui no No sininho Ativar isso tudo Que é para dar uma força ai ó Ó Lennon Estão a ver Fazer Faz live de pubs De bater filho de 4 De É para fazer diversas coisas Pubs Estão aqui a ver Dá dicas de montar PCs Para vocês Visite o canal Visitem Subscrevam Ative o sininho E deem uma força aqui ao Lennon Que ele bem merece Coitado Andar aqui a esforçar-se como todos nós não é Dar uma força Sim Andar aqui a esforçar-se como toda a gente E o canal a seguir Vai ser um canal para quem gosta Da Fórmula 1 Isto é o canal indicado Para quem gosta da Fórmula 1 Isto é o canal 5 estrelas Nosso é do Camargo É do Bom Camargo É um É um canal dedicado exclusivamente a Fórmula 1 Ele adora Fórmula 1 Para quem gosta de Fórmula 1 Tem aqui Ele agora atualmente está a jogar o F1 2013 Para quem gosta de Fórmula 1 já sabem É do Bom Camargo Subscrever aqui Ou seja, só subscrever aqui o canal A ver se ajudei ele a chegar aos 500 Pelo menos aos 500 Antes do ano novo E subscrever aqui Subscrever e ativar o sininho Ativar o sininho e subscrever Enganado Dei uma força aí do Bom É do Bom é Gente 5 estrelas Bem Por último Não quer dizer que esteja em último Não é Mas alguém tem que ser o último Não é Vai estar o Liptung Muita gente já conhece o Liptung O Liptung está quase 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 a chegar aos mil inscritos Por isso pessoal Tem mais ajuda aí O Liptung da Gamer Está nos 973 Faltam 25 Praticamente 20 20 25 Que é isso Mas nada Pessoal Estou daí a subscrever o canal aí Do Liptung Gamer Para ver se ele chega aos mil Antes do Natal Era uma boa prenda Para mim Para os outros que eu referi antes E ativar aqui o sininho Já sabem Antes aqui tem uns jogos que ele joga Agora tem jogado Free Fire Ele é muito boa a jogar Free Fire Não começou há muito tempo Mas ele joga já muito bem Tem o Blackgrounds Tem o Tomb Raider Tem quem joga Retro também E pronto Deixei vocês darem uma olhada Aqui na playlist deles Aqui no caso do Liptung E subscrever E ativar o sininho Pronto Estes foram os divulgados de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Deixem um like para dar aquela força Partilhem se puderem E desejo um resto de feliz dia para vocês todos Beijinhos e abraços Fui